Ah, eu já não sei o que fazer, com salário atrasado Ah, não tenho mais pra onde correr, já fui despejado quanto levou meu carro Agora vou conversar com ela, será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade, se é dinheiro ou se é amor ou publicidade Eu não tenho carro, não tenho ferro, se ficar com o meu é que gosta O meu ha, 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 no levo, levo É tão gostoso quando eu ha, 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 no levo, levo Logo eu em mim pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor, eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver o resto dessa vida com você Tu tá, tu girando, tá, tudo embaçado Mas não tô medo, não tô levemente alterado Tu girando, tá, tudo embaçado Mas não tô medo, não tô levemente alterado Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Essa noite de lua E você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me apostar Com seu coração Nessa hora Só quero tocar o teu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me apostar Com seu coração Nessa hora Nessa hora Nem quero pensar Só quero tocar o teu corpo com as mãos Era um cinco da manhã Eu chegava da balada De repente um clarão Eu não enxergava nada O carro não pegava O celular fora de área Assustado eu desci Por dar uma olhada Era um contato imediato O que estava acontecendo? Eu sei que bebi demais O que estava enlouquecendo O E.T. era do bem Vem aqui pra conhecer Ninguém vai acreditar O que é que eu vou fazer Eu vi um disco voador Aí veio o E.T. Eu quis mostrar pra todo mundo Vamos E.T. Vamos E.T. Eu vi um disco voador Aí veio o E.T. Eu quis mostrar pra todo mundo Vamos E.T. Vamos E.T. Vamos E.T. Vamos E.T. Pra todo mundo ver Vamos E.T. Vamos E.T. Vamos E.T. Vamos mostrar pra você Vamos E.T. Vamos E.T. Pra todo mundo ver Vamos E.T. Vamos E.T. Vamos mostrar pra você